Um salário para você que te é confortável, vai ser tão rápido a forma, o segredo de ganhar dinheiro. Lembrando, eu tive uma reunião com o dono de uma rede de pet shops no Rio de Janeiro, chamada American Pet, e depois dessa reunião, hoje ele está com 18 lojas. Por isso que eu disse, um grande segredo para ficar rico. Sabe qual que é? É o proprietário da loja de salário, porque eu não aguento mais toda a loja que eu passo. Chega lá, está uma confusão, não sabe quem é o caixa, que deixa de ser o caixa, pega dinheiro, vai lá, compra produtos particulares, coloca gasolina para ir para a pizzaria, ir para o cinema com o dinheiro da loja, vira uma bagunça. Primeiro passo, cria um salário para você. Você tem que ser um exemplo para a sua loja. Criou um salário de dois mil reais, beleza, eu ganho dois mil. Eu tenho que me virar para pagar a minha água, da minha casa, da minha luz, a minha alimentação, tudo na minha casa, de minha responsabilidade. O pet shop, ele tem que arcar com os seus problemas e não com os meus problemas. Agora, se você fechou o mês e não entrou esse montante todo, fechou no vermelho, o pet shop te deve. E para você fazer o pet shop funcionar, para poder ele não te dever mais, você tem que criar movimento. Todo mundo tem aquele shampoo especial que um dia passou na sua loja, um dia você usou e foi muito aceito por todos e de repente o cara não passou mais e você se prendeu a marcas de shampoo. Você tem que saber de uma coisa, a Coca-Cola nunca foi desbancada, mas também nunca mudou a sua fórmula. Então, só muda a embalagem, muda cheiro, mas o ativo é o mesmo, o poder de limpeza é o mesmo de qualquer shampoo. Só muda algumas coisas a embalagem ou garotos propaganda. Exemplo, a Coca-Cola nunca teve um concorrente direto chamado Pepsi. A Pepsi nunca conseguiu sobressair da Coca-Cola, se bem até na década de 80. Chegou na década de 80, ele teve um páreo duro, porque a Coca-Cola foi lá por 4 milhões de dólares, dá mais ou menos hoje 20 milhões de reais, contratou a imagem do Michael Jackson, onde a Pepsi conseguiu superar a Coca-Cola, mas nada durou mais de um ano, já baixou de novo, porque a Coca-Cola tinha uma só fórmula. Sabe quando você abriu o seu pet shop, tinha aquela empolgação, aquela fórmula, aquela inspiração, aonde você abriu a sua loja, começava a vir cachorro de cima, de baixo, de lado, e de repente do nada não estava indo mais? Não, fique feliz. Sabe por quê? Porque quando inaugura uma loja, sempre vem a pessoa que está devendo um outro pet shop, que está devendo no mercadinho, que está devendo no açougue, que está devendo em um outro lugar, só vem pirambeiro, e depois da piramba passar, de 100 clientes, 20 fica com você, são os 20 bons. Aí você não dá atenção para 20 bons, porque você era acostumado com 100. É esses 20 que sobraram que você tem que dar atenção. Mas que atenção é essa? Que segredo é esse, Gilmar? Segredo é claro, é nítido. Todo mundo tem um problema olfativo, memória olfativa, tá? Eu uso um perfume da Perigo, eu tenho da Pet Smack, só que eu uso esses perfumes, que ele vem em um litro, para eu borrifar no ambiente e não no cachorro. O do cachorro tem um segredo bem claro para você ganhar dinheiro, para você ser o diferencial, para o cachorro ter saúde, não ter alergias. Porque quando você compra um produto importado, ele passa por três tipos de fiscalização, e uma delas é a Anvisa, e duas hipoalergênicas, para saber se ele dá o seu produto da alergia. O que importa para nós é o fixador, o cachorro não troca calor sobre a pele e nem transpira. Então eu preciso de um perfume top de linha para ele. O que eu faço? Uma semana eu uso uma fragrância, na outra semana eu uso outra, por causa da memória olfativa, porque senão começa o perfume faltar o cheiro para o dono, para mim, e começa a achar que o produto está uma porcaria, porque não estou mais captando a mensagem que o perfume me passa. Mas para isso eu tenho que ficar trocando de perfume. Eu escolhi quatro, seis tipos de perfumes para ter no estoque. Só que agora você vai achar engraçado, e muita gente ignorante que não estuda, não vai a fundo para poder entender, de que esses perfumes que tem no Brasil, ele é feito às vezes no fundo de uma garagem, e ganha rótulo, ganha isso, mas não tem uma fiscalização quanto aos importados. Essa semana aqui, é a semana da Zorral. Então, todos os cachorros, macho ou fêmea, tomam banho normal, no final, uma borrifada. Custo? R$152. Quanto? R$120. R$120. R$120, R$1 ml, são duas borrifadas para R$1 ml. Então, tem como fazer a conta exata, dá R$0,80 por borrifada. Dá R$1,60 do produto importado. A fixação dele é espetacular. No outro banho, no outro sábado, ou na outra segunda-feira, está a mesma coisa. Ainda está o cheiro, porque o cachorro não troca calor sobre a pele, e não há absorção do produto. Porque depois de limpo, seus folículos se fecham, se guardam. Porque quando você quer aplicar alguma coisa no cachorro, quer que absorva, você tem que estar com o cachorro sujo, três dias, no caso do front-line. Por esse motivo, que ele tem que estar sujo com as suas... expostos, tá? Vamos dizer assim, que há poros, mas esses poros não trocam calor, mas há absorção quando o cachorro está sujo. E quando você acaba de dar banho, você fecha esses poros, por conta de contenção de líquido e hidratação. Então, não tem como, impossível absorção após o banho. Então, após o banho, você perde o perfume e não há reação alérgica. Então, vamos lá, vamos lembrar, você precisa ter um salário, todo mundo precisa ter salário. Se você fechar o mês, e você precisou pegar do pet shop, e precisou pegar emprestado para pagar o aluguel do pet shop, o pet shop está devendo. Se ele está devendo, você tem que fazer movimento. Para fazer movimento, você tem que fazer barulho. Você pode fazer barulho aonde? Nas redes sociais que você tem, do seu barco, da sua cidade, é isso que você pode fazer barulho. Mas você pode entender uma coisa, você é o único que vai estar usando o produto importado. A Pepsi gastou 4 milhões para ficar na frente da Coca-Cola durante um ano. 4 milhões de dólares. Não custa nada você pegar e ir até o shopping e comprar 6 fragrâncias. Eu tenho, Gabriela Sabatini, Carolina Herrera, Lápidos, Ted Lápidos, eu tenho Minotauri, eu tenho Couros, tenho mais um Milion, e eu uso esses produtos. Cada semana, um perfume para todos, para que não haja a memória olfativa. E tem muito mais para eu explicar. Esse é um pequeno vídeo de como ficar rico. Parte 1. Meu nome é Gilmar Lanza, youtuber, youtube.com.br barra Gilmar Lanza, Gilmar Lanza, com G. É isso daí. E aquele abraço, se só um pouquinho para eu te explicar como você ficar rico. quando eu passei a metodologia para um dono de uma rede de pet shop que hoje está com 18 lojas, ele me agradece até o dia de hoje que ele segue a planilha. A primeira planilha é ele criar o seu próprio salário e ali brigar com a empresa. Por que a empresa não tem dinheiro para pagar um salário? Por quê? Porque precisa de movimento. Como que eu faço movimento? Tendo qualidade de uma receita só. Qual que é a sua receita só? É essa. Todos os xampus são iguais. Xampu não é para dar cheiro. Eles colocam um cheirinho para te agradar e colocam um pouco mais três tipos de sódio para fazer espuma. Para você falar e espuma tem cheiro. A espuma não limpa porque a espuma é sempre branca e nunca fica escura. E o cheiro não limpa porque é só cheiro só para chamar a atenção. mas o que você tem lá dentro é o ativo. O mesmo ativo que tem em todos os produtos. Aí tem pessoas que colocam silicone onde demora para secar. Aí você pega um produto novo na praça que não tem nada que está sem silicone. Você dá banho no cachorro. Você vê que tem qualidade um galão de 80 em vez de pagar 300 reais que é o mesmo produtor. A única coisa de diferença é que eles investiram na propaganda como foi investida a Pepsi com o Michael Jackson. Mas mesmo assim ninguém tirou a Coca-Cola porque o seu sabor é o seu sabor.